Música Hello, 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 hello Você está com os Crícriticos Olá, tudo bem? Olá, Cássio Olá, Ari Olá, Rogério Mandaram já começar Vamos começar porque parece que são só 45 minutos de entrevista Ah, pô! Pô, meninos Começando pelo óbvio O filme fala de Amizade, de uma maneira Comédia, meio drama Quem está esperando dar muita risada Não dá Mas quem está querendo conteúdo Depois de uma pandemia Depois de a gente ter passado por tanto perrengue Vai achar um prato cheio No 45 do segundo tempo Eu queria que vocês compartilhassem um pouco Dessas agruras Dessas experiências também de vocês Como todos ficaram confinados Ficamos aí à mercê Da situação Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso A ausência de amizade A ausência de contato social É, isso foi uma É Tempos difíceis para todos nós Mas não é só a ausência Das amizades, né? De você ter um abraço De você apertar a mão Abraçar Você sentar Tomar um café Uma cerveja Mas teve coisas Nós perdemos pessoas Quem que não perdeu pessoas nessa coisa? Então Momentos tenebrosos Assim Que Sabe A gente Às vezes Me parecia um sonho Não é possível O que está acontecendo Eu estou olhando aqui pela janela Eu cheguei do Rio agora No dia 19 de março Estava trabalhando E cheguei Tudo mais vazio Não peguei um avião Cheguei em casa Coisa Meio Já armando umas coisas Com água Falei Meu Deus O que está acontecendo? As coisas esvaziando E aquilo A gente foi no dia a dia Mudando os hábitos E não podendo falar Falando com as pessoas de longe Falando com familiares de longe Não podendo se aproximar Perdendo amigos Gente que perdeu familiares Não sei como definir isso Cada um Passou por isso Sabe muito bem O que todos nós passamos Então Quando a gente pode Chegar e ter o filme Que a gente realizou Bem antes disso Que se trata De um reencontro Onde você abraça as pessoas Onde você impede As pessoas Onde você toca nas pessoas Para ela Ajudar nos seus conflitos Você toca ela Para ajudar nos seus conflitos De cada um Você toca na ferida Você fala Você abraça Você impede Você vai Viaja junto É muito bom O que eu posso te dizer É uma sensação maravilhosa De assistir isso também Fora o reencontro Esse processo De reencontro De reidentificação De amizades Lá atrás De pessoas Maduras Você acha Que não vai ter Não vai acontecer nada Você acha Que cada um Foi um bom caminho E você não vai ter Identificação nenhuma Faz 30 anos Que você Não vai falar o que Com essa pessoa E de repente Em função Dos conflitos Todos Esse reencontro Ele se entrelaça Que você consegue Às vezes Enxergar Qual é o teu problema A sua vida Está de cabeça Para baixo Essas pessoas Ajudaram você Igual o Ivan A enxergar A vida Ou vai tomar Um caminho Ou esse E com urgência Porque é 45 do segundo tempo São maduros Não tem muito tempo Para isso O Ari colocou bem É rápido Pode ter uns acréscimos Mas vamos resolver Isso rápido Porque é 45 do segundo tempo Acho que é isso Diga Ari É você Vocês praticamente Falaram Tudo Assim Ou deixaram Entender Nós estamos Com uma fome De bola De contato físico Danado Os teatros Estão lotados Se os cinemas Às vezes As pessoas Estão indo Com uma certa Relocência Estão voltando Os teatros Estão lotados Os cinemas Estão começando A lotar Porque é preciso Essa aproximação É preciso A gente precisa disso A gente precisa Dessa Essa virtualização Da vida Ela chegou No seu ápice Agora Na Na Poderia Então O contato físico Tornou-se Muito importante E eles Se veem Depois de décadas E Curiosamente Para Com uma missão Específica Eles Acabam tendo Uma missão Específica Eles se veem Porque são Ajuntados Pelo acaso Mas Eles têm Uma função Específica Que é Ajudar Uma pessoa Desesperada Que é Um deles Porque um morreu Mas eles têm Que ajudar o Tony Que está em desespero E é gozado Que ajudando Aquele cara Eles também Vão Recuperando Um pouco O seu O seu próprio Viço O viço Que é uma coisa Que a gente perde A gente não perde Só quando está maduro Não Perde aos 30 Aos 40 Perde 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 A gente perde O rebolado Não adianta O filme É lindo Ele é sobre esperança Ele é sobre A renovação Constante É sobre A atenção A atenção Que a gente tem Que ter Que não é Na vida Diariamente É dia a dia É agora Eu estou aqui Agora Ou eu não estou Eu estou prestando A atenção Porque não adianta Correr atrás do passado Eles correm Atrás do passado Você viu, né Rogério Não deu certo Eles têm O passado Nos remete ao presente E a gente praticou Adaptação Mudança Na pandemia Eu acho que É uma ferramenta útil No dia a dia Na vida Independente de pandemia Por exemplo Quem diria Que Tony Ramos Usaria uma camisa Do Palmeiras Aquilo que Terrivelmente Eu acho Eu não tenho certeza Mas acho que o Cássio Também É Eu queria Não acredito Isso é sacanagem Do Luiz Vilaça Não 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 é Três São Paulino Três Três no elenco E agora Aqui na tela Três também Então vocês estão Todos em casa Apareceu 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 Você falou que não ia vir Pois é Falaram para mim Agora você vai descer De repente eu caio aqui São os novos tempos E o outro com bandeira Meu Deus do céu É verdade Eu soube de fonte Fidedigna Que debaixo daquela Camisa do palestra O Tony Ramos Tinha uma camisa De São Paulo É verdade isso Olha A camisa Não sei O coração Com certeza Muito bom Muito bom Poxa Luiz Eu ia te falar A primeira pergunta Era até sua Eu queria saber Nós não temos muito tempo Mas enfim De onde você tirou Essa ideia Você também é roteirista O roteiro assinado A várias mãos Mas eu queria saber De onde veio Essa ideia Tão bacana Então O princípio Da ideia Saiu de uma reportagem No Estadão Há uns anos atrás Quando o metrô Fez 40 anos Eles publicaram A foto De dois meninos Que tinham Estado na inauguração Do metrô Nos anos 70 Na linha Santana Javaquara E eles foram atrás Dos caras E refizeram a foto Aquilo lá me deixou Uma coisa Tão Fiquei pensando Muito naquilo Falei assim Nossa O que aconteceu Durante isso Então daí Partiu a ideia Do roteiro De a gente fazer Esse encontro De refazer Uma foto De que eram Quatro amigos Chegam três Mas que não se veem Há 40 anos E que Quando se deixaram Tinham toda Uma idealização De vida E o que Eles viraram E aí Que começa A história Então assim A partir desse momento É um encontro De três homens Você sabe Que o homem Fala pouco Fica todo mundo Escondendo o jogo Mas chega uma hora Que o Tony Que é o Pedro Bares O personagem do Tony Ele se escancara Se expõe E a partir daí Não tem volta Para os dois Os outros dois Começam também A ter que se expor E colocar E daí você vê Que está todo mundo Numa grande confusão Como todos no mundo Estão numa grande confusão Não tem ninguém Muito E a partir daí A personagem do Tony Propõe uma coisa Mais maluca ainda Que é Vamos Onde a gente era feliz Com 15 anos de idade Quer dizer Aí é uma volta ao passado Mas que nessa viagem O que eles descobrem É o presente Que é o se olhar É o entender É o entender a vida A relação De amizade Que volta Tudo mais Tudo isso envolto Numa Com um pano de fundo De futebol Que tem uma relação ali Inclusive com a metáfora Da vida Mas dentro de uma comédia Que não se nega Em nenhum momento Pelo contrário Que provoca Aprofundamentos Em vários Assuntos Muito atuais Para a gente Sim Por isso que a gente tem Esse filme Em que você Sorri e ri De repente Quando você vê Você está emocionado Então a gente está acreditando Muito que isso Tem um diálogo Muito grande Com o público E tem crítica Social também De certa maneira O personagem Ivan Está preocupado Com a polícia federal É O personagem do Ivan Eu acho muito rico Estou falando muito aqui Vocês entram Rapaziada Mas eu acho muito rico Porque o personagem do Ivan Ele simboliza uma geração Que lutou nas diretas Já pela democracia E que agora Virou um advogado E que está vendo De novo Nós estamos vendo Uma discussão Que é inviável De se ver hoje Como nós estamos falando De democracia Mas tem esse trajeto Então se discute O Mariano O padre Mariano Discutindo a fé Discutindo o sexo Então Eu acho muito rico Em algumas discussões Com certeza Eu sou muito suspeito Eu gostei bastante Do filme Todos os três A trinca Eu lembro do Cássio Fazendo o Greg Em novela Eu lembro Eu sempre me perguntei Como é que ele fazia Com o cabelo dele Porque o meu cabelo Não ficava igual ao dele Incrível Eu lembro do Uari No Dente Imaginário No Ornitorrinco E tudo mais Tony Ramos Nem se fala Então é muita afinidade Os temas São Paulo Galeria Copan Vocês filmaram Mercado Municipal Um monte de local Enfim A tal viagem do metrô Eu também fiz em 74 Estou denunciando Obviamente a idade Então assim Eu me senti muito Familiarizado com vocês Eu queria estar lá dentro Mas não é possível Infelizmente Você está lá dentro Você está lá dentro Sim Estamos De certa maneira Estamos Eu queria parabenizá-los Nosso tempo está acabando Infelizmente Adoraria conversar mais Com vocês E bola para frente Claro Tem mais jogo pela frente E é isso Tomara que o filme Tenha uma vida muito boa No cinema Frente aos heróis Aos aviadores Que andam por aí Tomara que vocês Hoje a gente teve uma notícia Hoje a gente teve uma notícia Muito boa Viu Rogério Que nós vamos estrear Em mais de 200 salas Espalhadas pelo Brasil Então espero que tenha tempo De se criar o Boca a Boca Porque eu acho que é um filme Que vai gerar Boca a Boca Se o cara sair e ligar para o amigo Vem assistir A gente acontece Eu dependendo do Cricríticos Eu já estou fazendo A campanha de vocês Tá bom, ministro? Que bom Obrigado, viu? Obrigado Tudo de bom para vocês Igualmente Prazer em se ver aí Obrigado Obrigado, Rogério Tudo de bom Tchau, tchau Hello 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 Você está nos Cricríticos